Olá! Começando mais um Diário da Noiva. Gente, hoje, dia 12 de março de 2019, iremos fazer degustação de bicei, de comida, comida de casamento. Até o momento, a gente vai fazer degustações em dois lugares diferentes. Um hoje e um daqui dois dias. Eu não sei nem como vai caber tanta comida dentro da gente, mas... Você sabe como a cabeça cabe pra caramba. Não é agora, na verdade, agora a gente tá indo resolver uma coisinha antes também, sobre casamento, e aí mais tarde a gente vai pra essa degustação. A degustação de hoje, que é a primeira degustação, vai ser no Gui Banqueteria. E hoje, quem vai com a gente, além da Águida e o Marcio, que são os nossos assessores, teremos também Nini e Gui, que foi o buffet que fez o casamento deles. Então, eles convidaram a Nini e o Gui pra estarem presentes nesse momento. E vai também a minha mãe e o meu pai participar da degustação. E aí, a gente tá assim, ó, deixa eu contar pra vocês. Eu e o Leandro não almoçamos, na verdade, comeu uma saladinha. Não almoçamos hoje. Eu tô indo preparado. Falaram pra ela, olha, é muita comida e tal, foi... Falaram, é muita comida, vocês não vão aguentar. A gente vai aguentar, entendeu? O senhor sai de lá passando fome. Aqui é resistência. Eles falaram que a gente não vai aguentar, porque eles não conhecem nós dois. Não conhecem a taurina aqui. E aí, a gente não almoçou. Isso é real. Pra viver esse momento e comer tudo que a gente pode, tudo que a gente tem direito, tudo que servirem pra gente. Nós vamos representando nossos convidados, certeza que quando no casamento... É, a gente vai fazer igual os convidados vão fazer. Vão comer muito, vão comer tudo. Porque no dia, falam que no dia os noivos não comem. Então, a gente tem que comer o quê agora? E é isso que a gente vai fazer. Então, mais tarde, a gente vai lá pra degustação. Eu vou mostrar pra vocês como vai ser. Mostro alguns pratos, algumas coisas e tal. E aí, daqui dois dias, temos mais um e a gente mostra pra vocês também. A Márcia vai gravar pra gente, né? Vai. A Márcia é o que vai ficar nas câmeras. E a gente vai gravar também, a gente vai dar nota pro que a gente gostou. Tem que dar nota? É, a gente fala depois qual foi a sua sobremesa favorita, sua entrada favorita. Nossa, igual a gente mostra o chefe o negócio. É, a gente tem que dar a nossa opinião, cara. Eu só quero comer, eu só quero comer bem. Gente, chegamos aqui pra degustação. Como eu já tinha falado pra vocês. A Nina, como sempre, está atrasada. Não chegou ainda, mas já estamos aqui. Eu, Leandro, Gui, Mames, Papi, Agda. Marcia vai filmar. O Ogan tá aqui. O Ogan. O Ogan tá aqui. E a Agda tava dando uns spoilers aí pra gente. Então a comida, ela vai ser servida já meio que no estilo que a gente quer, o casamento. Que vai ser de... Finger food. Finger food. Vamos lá, já temos um menu aqui. Ai, agora que eu vi o menu. Tem as nossas iniciais. Eu já tô aqui olhando no lanchinho da madrugada. A pessoa já tá direta no... Olha aqui, tem várias opções. Ainda bem que eu tô com fome, hein? Sinceridades. E, ó... É bastante coisa. Olha aqui, meu Deus. Muitas opções. Muitos doces. Hoje a gente come no curto tempo. No dia da festa, são oito horas. É, é... Então comer tudo isso aqui. Não, a gente não vai no dia da festa. Deixa eu ver. Eu tô ansiosa por vários já aqui. Música... A terrine de roupa de roupa fora com compota de cebola roxa. Aqui é a tapenata de azeitonas. As flascas de parmesão. No dia o parmesão ele vai dentro da própria casca dele. A terrine de salmão com guacamole. Os pães artesanais que a gente tem aqui, pão placa. Aí as focachas artesanais tem a de alecrinha, de tomate e de zucchini. A terrine de salmão com guacamole acompanha os natas de milho. Os frios que a gente tem ali, a copa e a barma e as pétalas de figo. A caponata de, a tartar de berinjela, o tomatinho assado e a mussarelinha de búfala. Êêêêê! Um brinde ao vasal! A gente vai começar então com a ilha, que não tava naquele menu, gente. É muita comida. Hoje nós não comemos. É muita comida. Então vamos começar a degustação. Vocês já viram toda a explicação do que tem aqui, mas vamos lá. Nossa, é crocante. Gente, a gente começou a se servir aqui e eu já tô comendo tudo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu peguei um monte e falei pro Leandro, não, a gente divide. Ele já lembrava eu pegar o dele, porque não vai rolar. Gente, eles tão começando a comer agora e eu já comi tudo. O que você tá comendo agora, amor? Comi o brilho. Muito bom. Nossa, é muita... E não, come só o abacate, come só o abacate. Olha, eu acho o melhor aqui. É esse também. O que você falou, mãe? Que você ficaria só no... Na ilha. Provavelmente o que vai acontecer. Não, calma, que ainda tem muita comida. A Nina chegou, já chegou comendo. Ai, gente, cheguei na hora certa, né? Nossa, o Leandro repetiu. Ou você repetiu? Não, eu tô pegando o que não come na primeira vez. Eu repeti. O Bri. Nossa, eu repeti o Bri. Ele tava muito bom. Ele tá fazendo anotações mentais, assim, ó. O que ele mais gostou. Você tem que anotar aqui. Não, eu tô anotando. Ah, é virginiana, né? Virgiana, pode até com planilha no Excel. Bom, gente, iniciamos o nosso coquetá volante agora. Uhul! Acho que por causa da Nina, vamos começar com os vegetarianos. Primeiro, e depois a gente vai pros canapés com carne. Então, a gente inicia com o nosso tiramisú de cogumelos com areia de fungo, que é o nosso canapé assinatura daqui daqui, que é esse quadradinho com a serenha. A gente pode pegar com a própria mão mesmo. Hum, que delícia. Os coos de palmito e pupunha. Que é uma opção vegana. Nossa, ele é lindo também. Agora é o cone de carpaccio com grana padana, pesca de alcaparras. Hum, ainda tem um... Ai, isso aqui. É crocante. E agora o taquinho de pernil. Ai, com sabor que me dá de coisa mais bonitinha. É muito fofinha. É muito fofinha. Então a gente vai começar pelo dadinho de tapioca, como eu usei, que também tá... Biquinho, salda de moça. Que lindo. Não é ardido, não. Esse folhadinho, que é um spring roll de pato, que acompanha esse molho de tangerina. Então a gente mora no molho de tangerina. Pra degustação a gente já trouxe as poletas harmonizadas. No dia vai ser a polenta bergamasca italiana. E daí vai ter os toppings, né? As coberturas e os molhos. Então aqui na degustação a gente trouxe a polenta com água de cogumelos, que é esse molinho marronzinho, isso. A polenta com ratatouille de legumes e a polenta com rabo de linguiça. Daí acompanha essa farofinha de goro de rocufó e o parmesão. Isso vai estar a noite toda na ilha. Amor. Eu não nem gostei. Ai, chegaram as saladinhas. Gente, a gente comeu a ilha, essa parte e essa parte. Ainda tem agora o jantar, depois o lanchinho e sobremesas. Meu Deus. Então a gente tem aqui a salada de folhas com pera grelhada, queijo de cabra e caramelo de balsâmico. Múlia, é assim que eu quero a salada lá em casa. E a saladinha de grãos, que é o nosso contegano de salada. Saladinha de grãos com cogumelo, abalhinha, cenoura e pêssego. Hum. Gente, chegou o picadinho. É disso que eu gosto, ó. Batata palha, arroz e carne. Hum. Eu tenho a quem puxar, gente. Porque assim, ó. O que chegou? Qual que era aquele teste? A telha de parmesão. A telha de parmesão. A minha mãe falou assim. Ou seja, queijo na chapa. Com aço e total. É isso. Picadinho com arroz e batata palha. Esse é o meu estilo. E a coxinha, que eu tô ansiosíssima. Gente, chegou o ronchinho da madrugada. Mor, era o que eu mais tava esperando. Olha, olha, olha. Não, isso é muito eu. Sério. Hambúrguer e coxinha. Era o que eu mais queria. E tem o coração. É, né? Ela é tá. Quando come coxinha. Ó, tá quentinha. Gente do céu. Chegaram os doces. Tá tudo bem? E aí? Temos o chefe aqui. Sabe quando você sente que não tem mais espaço, mas você vai dar um jeito. Essa é a sensação. Nossa, olha isso. O que que temos aqui? Bom, vamos lá. Esse de suspiro é uma pavilová com frutas vermelhas e creme inglês. Terrine de chocolate belga com brownie, coulis de framboese e crocante de castanha do Pará. O sorvete artesanal de baunilha com calda de brigadeiro e pipoca caramelada. Nossa. Daí a gente trouxe a torta, deixa eu só com isso. Essa é de maçã. Essa é de banana. De maçã. De maçã. Mas o cardápio de vocês é de limão. Tá. Mara. E esse aqui? Esse é o Milfolhas. Ah, Milfolhas. E o Milkshake? E o Milkshake. Ah. Não sei. Parece que abriu um espaço na minha barriga agora, vai caber tudo. Gente, meu Deus. Eu arranjei um espaço, só que agora... Eu tô triste. Eu consegui comer o sorvete inteiro, porque tava muito bom, o melhor sorvete da vida. E o resto eu só... Não, eu comi o pavalova, porque também é desse tamanho o suspiro, mas comi o pavalova e comi inteiro. O resto eu só experimentei, porque eu não tava dando mais. Ai, meu Deus, amor. Aí agora a gente teve que tomar umas decisões de tipo, qual fica, qual troca, qual difícil. Todos são tão bons. Mas pra mim o melhor doce de todos é o sorvete com brigadeiro. Nossa, tramita. E a pipoca, a pipoquinha fez o papel dela aí, né? Nossa, mas o brigadeiro no meio, assim, nossa, muito bom. E a melhor comida, a coxinha. Acabamos de sair da degustação. Gente, parece que a gente foi atropelado de tanto que a gente comeu, né, amor? Meu Deus do céu. Meu Deus. É muita comida, porque é tudo que vai ter de comida na festa durante oito horas. A gente come aqui em duas. O corpo não sabe o que é isso. Ainda mais que a gente tá, né, comendo bonitinho, ovinho, e aí vai uma suja de fritura aí, de não sei o que, de não sei o que lá. Eu tô até morrendo aqui, mas tava uma coisa mais gostosa que a outra. Nossa senhora, muito, 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 muito bom. Fomos muito bem atendidos. A comida era muito boa. Era tudo muito bom. A gente já teve referência. Tem o quê? Condições. Condições pra dar opinião. Nossa, eu também, eu tô nem assinando. Não, foda comigo. Olha aqui, ó. As calças também. Eu só tenho cinco, tá? Eu só tenho cinco. Mano, não dá pra comer de novo quinta. Amanhã eu tenho que ficar o dia inteiro em jejum. Quinta agora, a gente tem outra. Meu Deus, eu vou explodir. Eu vou engordar tudo que eu emagreci nos últimos tempos. Hoje é a nossa segunda degustação. Hoje a gente veio fazer degustação no Zeste. No buffet Zeste. Novamente, né amor, do cor ou nada. Tão morrendo de fome. Temos segurado no almoço. Já veio com a barriga preparada. Hoje quem veio fazer degustação com a gente é a minha sogra, Solange. E a gente tá só esperando a Águida e o Márcio chegarem. E a gente já vai começar. Eu quero muito correr, eu tô desesperada. Só que eu sei que eu vou sair igual no outro. Eu cheguei assim, desesperada pra comer. E saí tipo, meu Deus, por que eu vou comer tanto? Mas faz parte. Chegamos aqui no Zeste, Águida e Márcio. É a Natália, né? Que tá aqui nos recebendo. Olha, a gente já foi recebido o quê? Com espumante, flores. Olha que lindo. E olha os nossos nominhos ali, ó. Bem-vindos ao Zeste. Não se esconde não, Márcio. Não se esconde não. Olha, chegamos aqui na sala de degustação. Ai, que lindo. Gente, tá todo mundo acertando, hein? Nas orquídeas. Olha aí. Ó. Verde, branquinha. Verde, orquídeas. Tô amando isso. A gente já chegou aqui, ó. Temos o nosso cardápio. Tem muitas coisas, hein? Pra experimentar hoje. E o que que temos aqui, Nath? Ó, essa daqui é uma miniatura do que a gente vai ter lá no dia da Ilha de Degustação. Então aqui a gente tem as folhas de parmesão. Aqui a gente tem o nosso carpaccio clássico. Tudo vai ser maior, tá? Aqui é uma versão pequenininha. Terrine tricolore, que é uma das que eu falei pra vocês. Que é tradicional. Essa é a terrine de roquefort e nozes. Aqui a gente tem homus e babaganuti com umas casquinhas crocantes pra você provar com eles. Tem focaccia de alecrim e de azeitona brita. Panzanela. Esse daqui vai ser volante, mas eu deixei aqui na ilha pra vocês. E a gente vai... Tem aqui uma ideia que a gente trouxe que é a raclete. Então as batatinhas, os pães e esses acompanhamentos são todos da raclete. Que a gente vai provar já já. Que é uma raclete, hein? Tô perdida. O raclete é o queijo. É, é o tipo do queijo. E essa a gente fala raclete pra simplificar. Mas a gente... Minha sugestão é provar com as duas compotas, tá? Um pouquinho de cada lado, pra ficar mais gostoso. Ó. Olha que lindo. E aí o que que acontece? Nossa, não... Vem sobre a torradinha. E aí aqui, qual que é a sugestão? Eu acho legal colocar um pouquinho dessa compota de pera de um lado. E aí, a gente coloca umas batatinhas também, pra vocês provarem. Vamos experimentar aqui. E assim, a raclete, ela pode estar só no comecinho da festa. Gente, agora chegou aqui... O fúndio de palmito e ervas. Ó, e essa é a falduta de queijo e bacon. Então é uma empadinha exibida de camarão. Ai, que fofo! Nossa! E a gente pode pôr uma tagzinha, sabe, em volta da cúpula. Quase que sai de você aí, né? Que bonitinho! Essas aqui são as opções de coquetel. Isso! Nossa, tem uma coisa mais fofa que a outra. A gente já fez cinco opções, mas hoje eu coloquei várias. Isso aqui é um pastelzinho formado de coração. Isso aqui, o que que é isso aqui? É uma mini coxinha. Gente, olha o tamanho dessa coxinha. Isso aqui vem numa... Um negocinho de madeira. Meu Deus, tem uma coisa mais fofa que a outra. Mais um coraçãozinho. Nossa, é muito gostoso o pastel. O próximo que vocês vão provar é a polentinha de coração. Esse garfinho, ele já que tá acima do cúpula de vocês, ele já vai, assim, junto com ela. Minha dica, peguem ela assim por baixo e provem ela toda. Pra vocês sentirem... É isso. Vocês vão sentir o recheio. Ela é recheada com queijo de cabra. Por aqui com essa mão não dá. Próximo que vocês vão provar, depois terminarem esse, são as coxinhas. E ela é assim, pra ser de uma bicadinha só. Já degustamos o coquetel. Nossa, tá muito bom, né, amor? Que que era aquilo de catupiry, gente? O pastel de queijo do Deus. Muito bom. E agora, que a gente já tá muito cheio, a gente vai começar os pratos quentes. Temos três opções aqui de pratos quentes. Então agora respira, bebe uma aguinha e continua. Porque esse é o sorrentino e quando ele é redondo, assim, esse sorrentino, ele tem burrata e limão siciliana no recheio. E eu tenho burrata no seu... Tem burrata, tem que ter burrata. É, e o molho é um comodoro basílico. Que tem um manjericano pra sempre... A gente sempre coloca algum chanelzinho. Então agora vamos para o risoto de maminha. Ai, gente, eu amo risoto, meu Deus. E aí temos uma cebola crocante por cima. Que bonito, ó. E a bota caramelada. Gatô de doce de leite. E temos o churros, né? O churros da madrugada. Olha, gente, agora eu vou comer merengue de frutas vermelhas e o crumble de limão. E depois nós temos o chá com o algodão doce. E olha a coisa mais linda. Olha isso. Ele vai derretendo. Olha. Que demais. Olha agora o virginiano implicando com como vai servir a comida. Você vai ser na cumbuca, você vai ser nesse pratinho aqui, ó. Vai, amor, pega na mão. Deixa eu ver. Ah, esse é bonito. Não, é bonito. Mas é que esse prato não é que nem é que é grande. Não. Segura embaixo. Você que tá aí na outra tela, eu sei que você também achou que ela é grande. Não é, não é. O que que faz, Agda? O que que a gente faz com o virginiano? O que que faz? A mãe vai botar nem aí pro negócio dos braços. Nossa, eu não tô nem aí. Eu sou muito boa, né? É que eu sei que ele é muito crítico. Então pra que que eu vou implicar também? Deixa ele implicar sozinho. Exato. Eu sou taurina. Ela não só tá bonita, ela só tá gostosa, entendeu? Gente, é outro dia já. A gente acabou não conseguindo gravar depois do Zé, de tanto que a gente comeu. A gente tava de van, meu Deus. Mas... Mano, muito tolo. Era muito bom tudo, assim. As coisas eram muito bonitinhas. A forma que você... A apresentação. É, o pastelzinho em formato de coração. Dá um charme, né? Nossa, era muito bonito. E é recheado, não é pastel de vento não, viu? Não, era bem recheado. E eu ainda capé e coloquei catupiry dentro, mano. E o que? Catupiry do outro. Ah, pra ela experimentar, né? As coisas. Mas tava muito bom. A degustação, a comida era muito boa. As apresentações eram muito fofas. O chá no final. O que é aquele chá no final? É, o chá no final. Meu, a coisa mais fofa. Atendimento também, pessoal. Tá de parabéns. Tem atendido a gente. Ah, sim. Sem atendimento. E aí, agora que a gente tá numa... Num... Tá difícil. Num assinador. Um assinador, hein? Uma assinaca de um e-blog. Como que fala? Sem nunca de bico. É isso aí. Por quê? Porque a gente gostou tanto do Gui quanto do Zeste. A gente gostou muito da comida dos dois. É, o atendimento... Cada tem uma particularidade. É, eles são diferentes, assim. A gente gostou muito dos dois. Mas eles são diferentes. Tanto no sabor, quanto em tudo, assim. Mas a gente gostou dos dois. Mas aí a gente tá assim, bom. Mas no Gui tem aquilo que era muito incrível. Eu não posso ficar sem aquilo. Mas no Zeste tem aquilo outro. Tem aquilo e outro que é incrível também. Aí a gente tá bem assim, tipo, indeciso ainda. Eu não sei se a gente vai fazer degustação em mais algum lugar ainda. Mais um, né? Número ímpar. Eu acho que mais um só pra dar um, né? É, pra acabar pelo ruim. E aí a gente ainda não decidiu. Mas os dois são incríveis. Bom, gente. Viemos para a nossa terceira degustação. Hoje a gente tá no Marcelo Mussoni. Dia 2 de abril. Então eu vou mostrar pra vocês. A mesa tá toda bonitinha. Vou mostrar o que vai rolar de comida aqui. Olha, gente. A mesa toda bonitinha. Olha, tem meu nominho na feira. E o cardápio com os nossos nominhos. A água e o Márcio já chegaram aqui. Estamos com o próprio Marcelo aqui, certo? Sim. Ai, quantas coisinhas já tem aqui. Olha. Vocês têm hoje muitas das coisas que vocês vão ter na Índia. Então tem algumas das coisas que vocês vão ter. Menos gigantes. Só que tem versões que estão pequenas. Esse daqui com queijo brie, com massa frio e mel e amêndoas. Maravilhoso. Então essa daqui. Depois nessa outra maior que tá aqui, você tem gorgonzola, camembert e queijo de cabra. Ô amor, você não começou ainda? Eu já comecei aqui no... Já comecei com os queijos. Agora eu tô com... Esse é? Esse é o papa pomodoro. Papa pomodoro. Ai, eu amo, gente. Tomate. E agora eu vou pro brie. Começamos os canapés. Pato confitado com geleia de morango. Ai, agora a gente vai comer uma mini caprese. Bom, eu tô amando porque eu que escolhi, né? Eu que escolhi o que a gente ia degustar. Então tá ótimo. Então esse é o creme de brie com geleia de pimenta e tapioca crocante. Hum? Esse é fitness. Esse é fitness. Hum, esse aqui é uma telinha de tapioca com creme de mandioquinha e carne seca. Hum, tapioca, adoro tapioca. E alguém ali ia filmar, acabou esquecendo porque já está mastigando, né? E aí chegou agora, canapés. Mini brusqueta de palmito, pomponha com presunto de parma. E aí? One more? Só mordendo. Eu tô com creme toda, né? Pera, pra quê? Qual a problema? Ó, a águida aqui, ó. Esse aqui é mais dar uma mordidinha e devolver. Porque olha o tamanho disso aqui, gente. A lista é longa. Ó. Chegamos... Nossa senhora. Não dá não. Gente, a gente vai começar o jantar agora. Já comeu. A gente já degustou o cardápio, um lado do cardápio e um pedacinho. Agora a gente vai começar o jantar, ó. Gente, lógico que o Leandro quer saber como que são os pratos, né? Se vai ser prato, se vai ser bom. O tamanho do prato, o tamanho do garfo. E aí ele fez o quê? O Marcelo levantou pra ir pegar o bowl, parou a cozinha, parou todo mundo, parou a degustação pra trazer o bowlzinho pra ele ver o tamanho. Ah, eu dei com o xixu aqui, Fabiano, pera, tipo, rolinha. Ahahahahaha. E aí... 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 Não, a Fabi parou de falar, né, amor? O que aconteceu? Não, é que essa cena foi... Forte. Explique-se, o que aconteceu? Foi uma questão de 30 segundos de... Gente, assim, eu não sou um fã de doce, mas é morango com chocolate. Tipo, um fundi... Aí não é doce mais, né? Não, não é doce. O morango dá uma quebrada, né? Justíssimo. Gente, depois daquela sobremesa maravilhosa de chocolate, a gente vai pra outra sobremesa. Mas olha que coisa mais fofinha. Olha isso, que fofinha. Ainda tem mais? Meu Deus! O que a gente tem aqui? Aí vocês têm o quindim, a torta de chocolate branco, e o macarrão de pistache com Nutella e pipocas. Ai, que fofura! O tiramisu, o creme brûlée de doce de alíquota pistache. O creme brûlée e o tiramisu. E ainda vem mais uma Carolina e a sorvete. Meu Deus do céu! Olha aí, amor. O que você tá causando, ó. Olha o que aconteceu. Todas as louças da cozinha estão aqui agora, pra ele ver o tamanho, né? As coisas... Parou? Parou tudo lá dentro. Buscar tudo lá. Esbolto. Gente, olha isso aqui. Chegou sorvete. Meu Deus, agora. Melhor sobremesa da vida, essa torta de chocolate branco. Eu tô comendo ela inteira. Inteira. Gente do céu. Quando você pensa, ah, acabou. Não, ainda tem os lanchinhos da madrugada. E eu não bastou experimentar. Eu tive que comer a sobremesa inteira de a torta de chocolate branco. Porque tava muito bom. Não, e eu falei, não, eu vou comer inteiro, eu comi inteiro. Eu comi quase tudo, inteiro. Eu disse que você ganhou de mim. Deixa eu te comer aí. Hoje eu ganhei de você. E aí a gente vai começar os lanchinhos, ó. O churro da madrugada. Olha a carne triste. Eu tô triste, não cabe mais. Tá triste sem esse sorriso no rosto aí. Nossa, a hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Porque a gente ainda tem o hambúrguer pra provar, pior. Só que assim, hambúrguer tem que provar, cara. Nossa, amor. Não tem espaço aí ainda. Não tem. Meu Deus. Olha que coisa linda, né? Vai ter que experimentar também, né, Águeda? Vai ter que experimentar. Isso aí. Ai, gente, acabou muito de sair da degustação do Marcelo Gussoni. E eu estou morrendo. De tanto comer. Sério, amor. Você comeu pra caceta. Eu comi, gente, eu comi tudo. Tipo, porque normalmente na negociação eles avisam, olha, você não precisa comer o prato inteiro. Não precisa ficar com vergonha de deixar no prato, porque vai ser muita comida. Eu comi tudo. Porque estava muito bom. Eu ficava, não. Eu vou depois pensar, putz, devia ter comido mais daquele. Então eu comi tudo. De todos. Eu vi. Até o Marcelo no começo falou, olha. Aí na sobremesa eu estava morrendo. Eles nunca viram uma noiva comer tanto igual você. Aí eu só experimentei. Mas aí a sobremesa que eu mais gostei, que foi a de torta de chocolate, eu comi inteira. Inteira. E aí depois chegou o churros e eu falei, que? Ainda tem churros, ainda tem hambúrguer. Pô, e o hambúrguer não é aquele hambúrguinho magro, né? É quase um hambúrguer gourmet, mano. Mano, hambúrguer é hambúrguer gourmet. Nossa, gente, fiquei chocada. Não, não é mordidinha não, mano. Você me morde. Eles viram que a gente gostou dos três, né? Que a gente foi até agora. Nossa, tá difícil. Tá muito difícil. É que a gente comida, cara. Se a comida é boa, a gente gosta, não tem como. Mas claro que o Leandro teve que fazer a inspeção das louças de novo, né? Puta merda. Pra variar. E eu tipo assim, amor, você se preocupou com a comida, cara? Ele quer saber o tamanho do garfo, ele quer saber tudo. Só quero saber a comida, vai ter mais? Ó, mas ó, eu tenho que falar, cara. A massa que eu comi hoje. É que, gente, eu não filmei tudo. São muitos pratos, muitas coisas. Essa massa de hoje, pra mim, assim, foi a top 1. Era um cavioli de brie. Nossa. Era muito sensacional, gente. O recheio é bom. A massa, pra mim, assim, tava espetacular. Era leve. Nossa, era maravilhoso. A massa, muito legal. As entradinhas, tinham várias entradinhas muito boas. Bom, nota top. A gente agora tem que analisar todos de novo. Olhar de novo, que a gente anotou, foi anotando, tirando foto, enfim. Pra pensar qual que a gente mais gostou. Preço, custo, benefício, variedade, opções. Para os convidados, para nós. Vários pontos. Vagana, vegetariana. É, tem que ver isso. Opções veganas, vegetarianas. Então, alguns bufês tem mais opções que outros. E meu irmão e minha cunhada são veganos. E a Nina, vegetariana. Temos três veganos importantíssimos na festa. Então, precisamos pensar nisso. E aí, depois, a gente vem aqui falar qual que está resolvido, qual que está fechado, qual que a gente decidiu. Sim. Mas, não é por nada não, cara. Esse último, agora, a comida estava muito boa. Todos estavam, né? Que a gente acabou de sair desse. Então, a referência está muito assim agora. Não, todos estavam muito bons. Mas todos estavam muito bons. Ótimos bufês. Mas vai ter alguma coisinha, uma ou outra coisa ali que vai ser nosso ponto de decisão ali. É, agora a gente tem que analisar todos. Que difícil. Bom, gente, hoje, finalmente, nós resolvemos o bufê. Então, passamos por três degustações maravilhosas. Olha, comemos, hein? Comemos. Uma mais gostosa do que a outra. E tomamos uma decisão de qual vai ser o bufê que vai ser no nosso casamento. E ele será... Marcelo Gussoni. Gente, foi assim. Todas as degustações foram incríveis. Mas, a do Marcelo, a gente saiu de lá. Tipo, todas a gente tinha o cardápio e a gente ia colocando. Sim, não, mais ou menos. Eu colocava coração nos que eu amava. Tipo, eu dei coração em todos. Inclusive, em um, a torta de chocolate branco. Eu dei quatro corações. Né? Aquela torta. É. Então, a gente amou muito, assim. Não teve nada que a gente falou. Ah, talvez... Não, a gente amou muito. Então, a gente falou, cara... A gente já saiu de lá, assim. É ele. Eu acho que... Acho que temos, hein? Fechou, cara. Fechou ele. Tipo, tudo era incrível. Então, fechamos o Marcelo Gussoni para o nosso casamento. O cardápio em si não está resolvido. Ah, sim. Porque isso é feito um alinhamento, tipo, um mês antes do casamento. Tem outra degustação. Pra gente definir exatamente quais vão ser os pratos do nosso casamento. Até porque a gente pode mudar de ideia até lá, né? Eu quero experimentar bolinha de queijo, mano. É, a gente quer experimentar. E coxinha, e coxinha. Se não tiver bolinha de queijo, não. Tem que ter coxinha. Aí a gente pediu pra ter coxinha e bolinha de queijo. Chique, bonita, gostosa, show de bola. Mas, mano, uma bolinha de queijo. Ninguém recusa uma bolinha de queijo. É, o Marcelo Gussoni, ele, tipo... A apresentação. É muito bonita, linda. Só que também não é aquela apresentação linda que espanta de... Assusta, sabe? Nossa, que comida é essa? Não, é uma decoração linda, mas que você parece que, tipo, ainda assim tem uma cara de comidinha gostosinha, caseirinha, sabe? Sim, simplicidade com um toque, vamos dizer, bonito, bem apresentado. O Leandro se importa com os detalhes, o prato, não sei o que. Eu me importo qual o sabor. Ah, e a quantidade também. Isso é muito importante pra mim. Ah, o prato é importante, né? Ai, não. Não, mas enfim, gente, é isso. Encerramos mais uma etapa do casamento. Encerramos mais um diário da noiva. Nossa senhora, esse foi duro, hein? Esse foi duro. E concluímos... Esse deu um aperto no coração. Ai, mas foi mara, essa parte de degustação, tira no vestido, que pra mim foi, tipo, emocionante. A parte de comida foi a mais incrível, mas é o momento. Mas ainda vai ter doce, ainda vai ter barro, bem casado, bolo, bolo e pimenta também. Gente, tem muita coisa pela frente ainda. Então teremos mais diário da noiva por aqui. Ah, e se alguém tiver dica aí de bem casado, manda aí nos comentários pra depois dar uma lida. Uma boa. Então é isso, gente. Deixa seu joinha no vídeo. Em breve teremos mais diário da noiva. Um super beijo pra vocês. Tchau. Nossa, eu quero comer os doces. Ansiosa por esse momento. Aqui chegam uns 20, 30. Vai ser tipo degustação de comida, né? Isso mesmo. Vai ser intenso. Ai, Jesus.